Seja bem-vindo. Hoje damos destaque à criação do Laboratório de Experimentação da Administração Pública Regional. Entretanto, saiba que o presidente da Rádio Clube de Angra, numa nota de imprensa, acusa o Governo da República de prejudicar os órgãos de comunicação social locais e regionais privados por ter contratado os mesmos no âmbito das campanhas de publicidade relativas à pandemia e agora exigir a devolução, na percentagem dos spots que ficaram por emitir, dos valores já pagos pelos serviços que o Estado não utilizou, por, segundo Pedro Ferreira, incompetência. Afirma que a Direção-Geral de Saúde contactou as rádios e apresentou as tabelas de inserção dos spots, facultando os próprios spots. No entanto, não enviou todas as cinco campanhas que a própria Direção-Geral tinha determinado. O presidente da Rádio Clube de Angra acrescenta que chegou mesmo a informar dos créditos que restavam, mas que nunca obteve resposta. Em comunicado, Pedro Ferreira diz que o que estava em causa agora é a devolução de valores na casa dos 3 mil euros, o que vai determinar o fecho da Rádio Clube de Angra e o despedimento dos seus colaboradores. O presidente relembra também que está, desde 2020, à espera para receber quase 5 mil euros de uma candidatura feita aos incentivos do Estado à comunicação social privada, local e regional, aprovada pela tutela e nunca paga. O Governo dos Açores vai criar o Laboratório de Experimentação da Administração Pública Regional, o Incuba Açores, financiado em cerca de 2,8 milhões de euros pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Visa promover uma cultura de inovação e fomentar a eficácia dos serviços. O Executivo afirma que o contexto pandémico colocou ainda em maior evidência a necessidade do setor público se centrar nos seus utilizadores, cidadãos e empresas. O Incuba Açores estará sediado na Ilha Terceira, dispondo de uma equipa técnica residente, funcionando em regime de itinerância nas restantes ilhas, para promoção de projetos experimentais de curta duração ou ações de formação em entidades da Administração Pública Regional e autarquias açorianas. Além disso, pretende impulsionar o processo de transição e transformação digital da Administração Pública Regional e visa proceder à mentoria de projetos experimentais de curta duração no âmbito da inovação, testagem e experimentação de novas formas de prestação de serviços públicos. O Laboratório estará sobre a dependência do Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública. Antes de terminarmos, fique com a habitual sugestão. O Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa contra o Cancro promove no Dia Internacional da Mulher, a 8 de Março, uma aula de Zumba pelas 16h30 e uma aula de Pilates pelas 17h30 no Parque do Relevão, em Angra do Heroísmo. Por hoje é tudo. Até à próxima. Legenda Adriana Zanotto